Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia hoje é do apresentador do SBT que teve um mau súbito e desmaiou ao vivo. Bom, o apresentador de TV, afiliado do SBT no sul de Minas Gerais, ele desmaiou ao vivo enquanto apresentava o noticiário da emissora mais famosa do Brasil. Olha só, ele que se chama Rafael Silva, tem 36 anos de idade, sofreu paradas cardíacas no caminho para o hospital e está na unidade de terapia intensiva do Hospital Humanitas em Varginha. Rafael foi prontamente substituído por Cadu Lopes, que informou sobre a situação do colega de emissora. Foi feito o socorro para o Hospital Humanitas, que fica a poucos metros da TV, Alterosa, em Varginha, onde está tendo todo o atendimento necessário para sua pronta recuperação. Olha aí galerinha, mais uma notícia importante para vocês aí do canal SBT que acabou emitindo essa nota aí e deixando todos preocupados com a situação desse apresentador tão querido. Bom, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou Washington Lisboa e mais informações traremos a qualquer momento. Tchau, tchau!